Olha o chá da verdade, feito com muito amor É o chão do pai, que a colega é professor Olha o chá da verdade, feito com muito amor É o chão do pai, que a colega é professor Vamos tomar raio, sem ter o que eu vencer Coragem dos irmãos, para a bruxa defender Vamos tomar raio, sem ter o que eu vencer Coragem dos irmãos, para a bruxa defender Coragem dos irmãos, para a bruxa defender Vamos tomar raio, sem ter o que eu vencer Coragem dos irmãos, para a bruxa defender Portagem dos irmãos, para a bruxa defender É o mundo, você se amante Olha o chato, a verdade Feito com muito amor É o sonho, pai, da pareda, é o professor Olha o chato, a verdade Feito com muito amor É o sonho, pai, da pareda, é o professor Vamos no batalhe, sem deduzir a perder Coragem, meu irmão, para nos arrepender Vamos no batalhe, sem deduzir a perder Coragem, meu irmão, para nos arrepender 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 Amém. 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 Amém.